O canal Tá Valendo com Zaneto Fortado é um oferecimento da Ceará Caminhões, onde você compra o seu seminovo com cara de novo. E da Prime Truque Center, o Truque Center especializado em tacógrafos e manutenção de caminhão-tanque. E aí pessoal, tudo bem? Amigos internautas, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Destaque da Semana, com ofertas imperdíveis para você que quer adquirir o seu primeiro caminhão, o seu segundo caminhão, ou seja, para você que está querendo trabalhar com transporte, seja de carga, passageiros, ou até mesmo adquirir um veículo, um automóvel, uma picape. Hoje nós temos ofertas imperdíveis, não só aqui da Ceará Caminhões, como também da BRP, Consultoria e Negócios. Então, fique ligado porque começa agora o nosso Destaque da Semana. E só lembrando que aqui no Destaque da Semana, começando com a Ceará Caminhões, a Ceará Caminhões, além de ter um estoque variado de veículos, também tem troco na troca, recebe o seu seminovo, o seu veículo usado como parte do negócio, é isso aí, você pode dar como entrada. E também você pode trazer o seu caminhão usado aqui para fazermos um consignado, é isso aí. E olha, tem taxas especiais e aceita carta de crédito. Você tem alguma carta de crédito aí na sua gaveta? Então, tira da gaveta, traz aqui para a Ceará Caminhões e garanta um excelente negócio. Porque você já sabe, aqui na Ceará Caminhões tem caminhões seminovos com cara de novo. É isso aí, olha, o vento aqui está forte, mas mesmo assim, vamos, no meio dessa ventilação, toda aqui nesse nosso Ceará, mostrar aqui as ofertas da semana. Vamos deixar de blá 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 e vamos dar início aqui ao nosso Destaque da Semana. Para começar, eu tenho aqui, pessoal, um caminhão Volkswagen. Hoje nós temos várias opções Volkswagen. Para começar, temos um caminhão Volkswagen 1380, ano 2011. Veja só, esse é o caminhão Volkswagen 1380, é um caminhão semi-novo, um caminhão extra, é um Constellation, ano 2011. O preço dele está por apenas R$ 119,900. É um caminhão que vem com cabine simples. Vamos mostrar aqui o interior da cabine. O interior da cabine, olha aí. Vem equipado com climatizador, ele já vem com capas no banco, porém, vamos tirar esta capa e você vai estar com as poltronas bem conservadas. Tirando essa capa aqui, está meio assurrada, você vai ter o conjunto de bancos bem conservados aí. Além do que, ele vem equipado com baú, baú frigorífico. Esse 1380 Constellation, ele vem equipado com baú frigorífico de 7 metros, 7 metros. Olha, vamos olhar aqui o interior do baú. O baú, ele já vem com piso canaletado, que facilita o carregamento e, principalmente, facilita a limpeza, a higienização. Este aqui não vem com as gancheiras, mas é muito fácil, é só colocar as gancheiras. Ele vem com as guias para que você, se tiver necessidade, colocar um divisor aí de baú. Mas esse baú frigorífico está muito bom, muito bem conservado, pessoal. E olha, bom de pneu. Ele está bom de pneu, você não vai ter problemas, é só abastecer e, ó, pegar a estrada e fazer seu flash. Resumindo, Volkswagen Constellation 1380. 1380, ok? Olha o pneu dianteiro, o pneu dianteiro praticamente novo. 1380, ano 2011, equipado com baú frigorífico de 7 metros. Esse é um Constellation caminhão 1380 Toco, ok? E ele está muito bom de pneu, como vocês puderam ver, e está por 119.900. Gostou? Então não perde tempo, dá uma pausa aí no vídeo, anota o endereço, anota o telefone de contato aí dos consultores de venda. Passa um WhatsApp e, dependendo do horário que você estiver entrando em contato, eles vão te retornar. Ou retornam a sua ligação ou respondem as suas mensagens no WhatsApp, ok? Vamos mostrar aqui mais outro caminhão Volkswagen. Esse é um 24-250, ano 2010. Está aqui, 6x2 é um cavalo, aliás, é um caminhão 24-250, 6x2 é um caminhão que está pronto. Ele está no chassi, mas ele está pronto para receber uma caçamba. Pronto para receber caçamba. O ano dele, 2010, ano 2010, e ele está com apenas 200 mil quilômetros rodados. É um caminhão extra. Agora, detalhe, vamos olhar ali na cabine. A cabine, pessoal, ela está muito bem conservada e ela vem equipada com cama. Olha aí, climatizador e cama. Esse 24-250, ano 2010, trocado. Ele é um caminhão trocado, certo? Caminhão trocado. Ele está no chassi, preparadinho, pronto para receber caçamba. Ou o implemento que você quiser. O preço dele. O preço desse 24-250, trocado, apenas 119 mil e 900. Ah, Zé Neto, mas eu já queria levar ele com o implemento. É só entrar em contato que a equipe de vendas do Júnior já prepara ou com caçamba, ou com baú, do jeito que você quiser. O 24-250 já sai aqui da Sera Caminhões pronto para você receber documentado tudo direitinho que você pôr na estrada, ok? Bom, ele, na opção que está aqui, caminhão chassi, você paga 119 mil e 900, ok? Gostou? Vamos dar mais uma geral aqui nele. Olha aqui o pneu dianteiro, novinho, novinho, novinho. E os pneus traseiros, os pneus traseiros serão recapados, ok? Os pneus traseiros vão ser recapados, todos os oito, ok? O chassi está muito bem preservado, os pneus não estão bons, mas serão colocados oito pneus na traseira, todos bem recapados mesmo e ficará pronto para você colocar o implemento da sua opção, da sua necessidade, ok? Mais uma vez, repetindo, 24-250, ano 2010, com apenas 200 mil quilômetros rodados, você paga apenas 119 mil e 900, tem mais opções. Pessoal, agora tem um Volkswagen Delivery 540, ano 2011, equipado com câmera fria, câmera fria. Está precisando aí para o seu negócio de um Volkswagen Delivery 540, ano 2011, equipado com câmera fria. O caminhão está aqui, na Ceará Caminhões, esperando por você. Vamos lá mostrar. Volkswagen Delivery 540, equipado com pau frio de 4 metros e meio, 4 metros e meio. A máquina de refrigeração é da marca Rodofrio, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente, na cabine. A cabine está muito bem conservada, com capa no banco, isso significa que a empresa que era proprietária desse Delivery, tinha o maior cuidado. Então, tirou as capas, com certeza, a bancada está bem preservada. Ele veio equipado, então, com câmera fria, câmera fria de 4 metros e meio, ok? Com a máquina da marca Rodofrio, olha aí. Beleza? Muito bem conservado. Esse Delivery está muito bom de pneus, olha aqui. Pneus da traseira, pneus na dianteira, pneus semi-novos, ok? Preço dele, Zé, quanto vale este caminhão Volkswagen Delivery 540, 2011? Você paga por ele R$ 89,900. Vamos dar uma olhadinha aqui no baú frio. Baú frio, olha aqui. Piso canaletado, ok? Piso canaletado e ele vem com divisória. A divisória está suspensa aqui na parte do teto, pessoal. E ele vem com divisória que algumas empresas que transportam produtos frios, né? Para os alimentos alimentícios, eles necessitam dessa divisória que divide o baú câmera fria em dois ambientes. Um mais frio e o outro mais para conservar, ok? Então, ele não vem com gancheira, esse baú frigorífico, aliás, essa câmera fria. Porém, ela vem com a divisória. A divisória aí está recuada aí, recolhida para a parte de cima do teto, ok? Piso canaletado. E, mais uma vez, só para reforçar, essa câmera fria, tamanho dela, 4,5 metros. Preço desse Delivery, mais uma vez, R$ 89,900, ok? Delivery, R$ 540, ano 2011, baú frio, muito bom de pneus, cabine super conservada, máquina da câmera fria, rodofrio. Preço dele, R$ 89,900, esse caminhão é seu, ok? Temos mais outra opção, agora, para você que quer transportar, quer trabalhar com reboque, socorro mecânico, temos aqui a opção de reboque, temos o Ford Cargo 815, Ford Cargo 815, olha, o caminhãozinho está extra também, aqui esperando por você, que quer trabalhar com reboque, está aqui ele. Vamos lá, as características deste reboque. É um Ford Cargo 815, ano 2009, ele está muito bom de pneus, olha aqui o pneu da dianteira, está muito bom de pneu. Vamos ver aqui como é que está a cabine dele, cabine também bem conservada, bem preservada, ok? Ano desse Ford Cargo 815, como eu já falei, ele é 2009. E a prancha, olha, a prancha é Fachini, marca de qualidade, com a máquina ali de puxar o veículo, né, para cima da prancha, e ele vem ainda com asa delta, ele ainda vem com equipamento traseiro aqui de asa delta, que você consegue levar mais um veículo, né, rebocando, tanto em cima como a parte de baixo. Então, maio da prancha, 6 metros, valor desse Ford Cargo 815, 2009, com prancha de 6 metros, Fachini, 89.900. Gostou? Faça sua oferta, não perca tempo não. Tem veículo parado aí na garagem, automóvel, picape, caminhão, ônibus, furgão, micro-ônibus, parado aí, quer dar de entrada? É só entrar em contato com a turma aqui da Ceará Caminhões. Pessoal, o endereço está aparecendo aí, dá uma pausa no vídeo, anota aí os telefones de contato, que são, que é da equipe de consultores aqui, faça sua oferta. E olha, eu te garanto, independente do horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se você estiver assistindo esse vídeo, entre em contato, pode ligar, se não atender na hora, eu te garanto como vão retornar a ligação. Se preferir, faça o WhatsApp, faz sua oferta e olha, o pessoal vai te responder rapidinho, ok? De garanto. Então, a gente para aqui na Ceará Caminhões com esse reboque, Ford Cargo 815, ano 2009 por 89.900, e agora você vai conferir, conferir os veículos seminovos do nosso mais novo parceiro, que é a BRP. A BRP Consultoria e Negócios também tem veículos seminovos para você. Acompanhe as ofertas da BRP. A BRP Consultoria e Negócios tem para você o caminhão Mercedes-Benz 710, ano 2011-2012. O caminhão está impecável na cor vermelha, ele vem com carroceria de madeira, este veículo está em excelente estado de conservação, está muito bom de pneu e a cabine está bem conservada, assim como a sua carroceria de madeira. Olha, é só abastecer, botar carga em cima e pegar a estrada. Por este caminhão Mercedes-Benz 710, 2011-2012, com carroceria de madeira, você paga apenas R$ 99.000. Gostou? Então liga agora para a BRP Consultoria e Negócios e feche o melhor negócio para você. Quer fazer uma oferta? Então ligue, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, se é de manhã, de noite ou de madrugada, pode ligar ou até mesmo passar uma mensagem pelo WhatsApp, que será prontamente respondido. A BRP Consultoria e Negócios dispõe também de Mercedes-Benz Acelo 815, ano 2013. Este Acelo está muito bem conservado, não só por fora, mas por dentro. A cabine está impecável e ela vem equipada com ar-condicionado, é isso mesmo, vem com ar-condicionado para te garantir uma viagem, um trabalho, uma rotina mais tranquila, mais confortável. Ele vem equipado também com baú de 6,5 metros, bem conservado. O veículo está praticamente em perfeito estado de conservação e, olha, está bom de pneu e abastecer, carregar e pegar a estrada. Por este Mercedes-Benz Acelo 815, 2013, você paga apenas R$ 108 mil. Por R$ 108 mil, este Acelo 815, 2013 é seu. Gostou? Quer fazer uma oferta? Então não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com a BRP Consultoria e Negócios, atendimento 24 horas. Ligue, se não atenderam na hora, vão lhe retornar ou passe mensagem pelo WhatsApp que o pessoal vai estar prontamente lhe respondendo. Ok? Independente do horário que você esteja assistindo este vídeo, de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. A BRP Consultoria e Negócios também tem Mercedes-Benz Atego 1719, ano 2013. Ele vem equipado com tanque para água. A cabine está super conservada e também vem com ar-condicionado para garantir ao motorista conforto e bem-estar durante a sua rotina de trabalho. O veículo está com a mecânica revisada e em excelente estado de funcionamento. Ele está muito bom. Aliás, não está muito bom. Está ótimo de pneu. Por este Mercedes-Benz Atego 1719, 2013, você paga apenas R$ 125 mil e vai trabalhar transportando água de Brasil a fora. Gostou? Então entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp ou ligando. Independente do horário que você está assistindo este vídeo, o pessoal vai estar lhe retornando a ligação ou respondendo suas mensagens pelo WhatsApp. E a BRP Consultoria e Negócios também tem Acelo 815, ano 2012. Este é um ano 2012, um Acelo 815, que está com apenas, atenção, ele é 2012, mas está em estado de zero. Ele tem apenas 107 mil quilômetros rodados. E olha, é quilometragem original. Para você ter uma ideia de como esse Acelo está super conservado, quem pilotava essa máquina não era nem um colaborador, era o próprio dono. Então, você pode adquirir ele pagando apenas R$ 99 mil. Este Acelo vem equipado com um baú de 5,5 metros e a cabine possui climatizador. A cabine, olha, pessoal, está muito bem conservada. É uma cabine que faz gosto você entrar e dirigir este Acelo, transportando carga aí na sua cidade e no seu estado. Por ele, você paga apenas R$ 99.900. Por R$ 99.900, você leva para a sua garagem, leva para a sua empresa, põe na estrada esse Acelo 815, 2012, que está com o pneu meia-vida. Gostou? Então, não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com a BRP Consultoria e Negócios através do telefone 085-996-250584. E agora o recado especial vai para você. Você aí que é motorista de caminhão-tanque, para você que tem caminhão-tanque na tua frota, para você que é autônomo e transporta produtos perigosos, fique ligadinho nesse recado que eu tenho para você. Olha, se você estiver precisando de tacógrafo novo, semi-novo ou até mesmo fazer recuperação de tacógrafo ou manutenção no teu caminhão-tanque, assista esse vídeo agora. Olá, amigos internautas. Mais uma vez estou aqui trazendo dicas importantes, cedidas, lógico, pelos técnicos aqui da Prime Truck Center, a loja, a oficina que trabalha especializada em tacógrafos. Roseno, hoje nós estamos aqui para fazer um alerta para o nosso amigo motorista que vai levar o seu caminhão para fazer uma ferição no tacógrafo. Antes de sair do posto de selagem, ele tem que, é importante ele verificar os dados contidos no certificado com os dados do tacógrafo e do caminhão? É, é bom que ele faça isso, porque enquanto ele está dentro do posto de selagem, a retificação, ela fica mais fácil. Ele consegue fazer no mesmo dia e depois a burocracia é um pouco maior. Foi feito o erro, foi constatado, no mesmo instante a gente resolve isso aí. Agora, passou 24 horas ou você foi para outro estado, aí complica um pouco mais. E é isso aí, pessoal. Gostaram do Destaque da Semana de hoje? Então, não esqueçam de nos acompanhar, de nos seguir nas redes sociais. Na nossa fanpage, tá valendo com o Zeneto Furtado, coloca lá no buscador, tudo junto, tá valendo com o Zeneto Furtado. Clica lá, vai aparecer a fanpage, você se inscreve. Se inscreva também, me siga no Instagram, Zeneto, tudo junto, Zeneto, sem acento, Zeneto, underline, Furtado. Me segue no Instagram. E para você que quer também me seguir no Facebook, é só colocar Zeneto Furtado ou tá valendo com o Zeneto Furtado e me seguir no Facebook. Beleza? Gostou? Tá sabendo aí de algum colega que tá querendo comprar veículo semi novo com o cara de novo? Veículo extra. Então, compartilha o vídeo com eles. Marca o nome dele aí nos comentários do vídeo e ele vai estar recebendo o comunicado e vai assistir e com certeza vai garantir um bom negócio. Ok? Até a próxima semana. Tchau! Tchau! Tchau!